Ih, Dona Amélia tem problemas sérios, pessoal. Eu juro, nem vos conto o que aconteceu ontem. O que estás a fazer? Não faz sentido nenhum. Estou a fazer um vídeo sobre como eu não gosto da Dona Amélia que trabalha na escola. Nunca ouviste falar em pegadas digitais? Hum, não. Daqui a alguns anos, pode ser que te arrependas de postar esse vídeo. Ai, mas por quê? Deixa-me explicar. As tuas pegadas digitais são uma trilha de tudo aquilo que fazes online. As pegadas passivas são a informação recolhida pelas plataformas quando estás online, como o teu historial de navegação e localização. As tuas pegadas ativas são as que crias ou partilhas, como postagens no Instagram, e-mails ou vídeos. Mas essas pegadas importam assim tanto. Gerir as tuas pegadas digitais é muito importante para a tua privacidade e também para a tua reputação. Estás a ver quando te inscreves numa escola ou procuras um emprego. Ok, já entendi. Já entendi, agora podes ir. E agora, o que estás a fazer? Se eu apagar os vídeos, desaparecem para sempre, né? E você que assistiu o nosso próximo vídeo. Tchau!